Eu vim, eu pedi um monte, eu vou ser aqui Eu vim, eu pedi um monte, eu vou ser aqui Eu vim, eu pedi um monte, eu vou ser aqui Eu vim, eu pedi um monte Eu vim, eu pedi um monte, eu vou ser aqui Eu vim, eu pedi um monte, eu vou ser aqui Eu vim, eu pedi um monte, eu vou ser aqui Eu vim, eu pedi um monte, eu vou ser aqui Eu vim, eu pedi um monte, eu pedi um monte, eu pedi um monte Eu vim, eu pedi um monte, eu pedi um monte Eu vim, eu pedi um monte, eu pedi um monte Eu vim, eu pedi um monte, eu pedi um monte Eu pedi um monte, eu pedi um monte, eu pedi um monte Vem cantar pra mim, meu bem, meu sim, sim A noite chega, vem cantar pra mim Vem cantar de novo, eu sei que sim A noite chega, vem cantar pra mim E quando a vida entra, me falta seguir A gente faz o amor da noite vem E quando a gente chega, chega pra mim A gente chega de volta, vem Vem cantando, vem Cansando, queremos cantar pra mim Vem 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 cantar pra mim Música 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 De novo me salvar Música 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 Música